Eu tô ótimo É isso aí galerinha, vamos saltar de paraquedas de novo E a minha aprisionada da vez é a Michelle O bicho vai pegar pro lado dela, ela está aqui com o grupo dela E aí Mi, tá preparada? Acho que não Eu também, ó Não, deixa eu ver a mão Galera, essa é a Michelle, vai saltar comigo Michelle com SH, não é qualquer uma não Vamos fazer exercício Vamos descobrir como é que essa menina vai voar E o bicho vai pegar pro lado dela Mi, tirou pra cá, tem que provar And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club lovin' them models up And every night we race them bottles up So high Chilin' like a villain dyin' by the Cola Barney Rockin' on that robot fashion pull, please get up off me Skinny jeans is up to the scene I'm fine for for the coffee Lady in balance I got skin in the color toffee Chillin' in my man loft You can call me lofty And if someone see the next one Like the cat from Austin And I'm super-slippin' Keep the spot with a new weapon E aí, go y'all Eilation Tupo, dá discs up cyspide Cyspide A l인이 v cuir Cyspide 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 Couspide In skull E aí, garota? Adorei! Adorou? Muito bom! Galera, Michelle Alain, Coituba, São Paulo. Tchau! E aí, gente.